Um vazamento aqui, há mais de cinco dias, ou sete dias, a KSB até agora não compareceu aqui na quadra KNP 24 do setor PSU para solucionar esse problema. Está vazando bastante aí, e aí a água desce de ladeira abaixo, né? Olha só, fica aqui entre o conjunto S e o conjunto F.